Uh, 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 Caratazinho, morrendo de amor Você me pediu pra te esquecer Só que a mara de sabias Passamos chegou a fim E não, eu não consigo acreditar E você só me usou E minha lua de maras caçam no pivô Pra me amor comer, te amei Esquece, pumba Eu cansei de sofrer por você Eu te quero Me deixando assim Pra me dizer que é a mulher É hora de ser feliz O nosso amor chegou ao fim Acabou! Não lembro você Acredita, eu vou beber com você E você só me usou Me ganhou demais Quem tá bebendo, deixa seu copo aí Que essa malta lá tem que tá sofrendo Esquece, bala Não dá mais pra matar atrás Olha o canse de sofrer por você Não te quero, Bruno Rego Cadê a tempestade Me deixando assim Tempestade Olha que é hora de ser feliz Não te quero Alex Gravações A qualidade dos quarentões É o Natanzinho É o Natanzinho É o Natanzinho É o Natanzinho É o Natanzinho